É o Marley, aquelas coisas Essa vai para as traídas e também para as mal amadas Pra que o boy banca de tudo, mas na cama não dá nada Me chamou no contatinho pra resolver essa parada Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada Eu te avisei Broca no pente, broca no pente, quer só catucar tocada Broca no pente, broca no pente, quer só catucar tocada Tem pra coroa que quer ser amante, tem pra novinha que quer tirar brava E brota no pente, brota no pente, quer só catucar tocada Brota no pente, brota no pente, quer só catucar tocada Tem pra coroa que quer ser amante, tem pra novinha que quer tirar brava Tem pra coroa que quer ser amante, tem pra novinha que quer tirar brava Marca na batida, gera no rato Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulgações Essa vai para as traídas e também pras mal amadas Pra que o boy banca de tudo, mas na cama não dá nada Me chamou no contatinho pra resolver essa parada Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Broca no pente, broca no pente, quer soltar tu catucada Broca no pente, broca no pente, quer soltar tu catucada Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Broca no pente, broca no pente, quer soltar tu catucada Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei Vai brotar na minha casa de noite ou de madrugada, eu te avisei DJ Felipson, o melhor do som automotivo